Na quinta-feira eu fiz um comentário do canal e na sexta eu também tratei sobre isso no comentário aqui da FM Cultura Teresina sobre as questões que dizem respeito à invasão da privacidade, no tocante à questão dos celulares, no tocante à questão de que você hoje não tem mais absolutamente nenhuma tranquilidade em relação aos seus diálogos. Você está ligando para alguém, você está conversando agora mesmo a não saber. É claro que é um diálogo público, eu não tenho nada a esconder, você não tem, mas isso não quer dizer que nós devamos ser monitorados. Em várias ocasiões eu fiz já postagens sobre a invasão do telefone celular, sobre como devemos nos proteger em relação a essa questão do telefone celular. Enfim, foram momentos inúmeros em que nós tratamos sobre isso, sobre as tentativas de que esse pessoal do centrão, da esquerda, uma certa esquerda, é claro, não todos, porque há muita gente que tem responsabilidade, que tem um tratamento digno e condigno em relação aos problemas do país. Mas há um setor que radicaliza as relações políticas e que não aceita a convivência com o processo democrático, que foi o que aconteceu, o que vem acontecendo no Brasil ao longo de muito tempo, um sistema democrático que de repente as pessoas não aceitam, que não estão no poder. E aí, o que é que acontece? A invasão do celular do ministro Sérgio Moro. E isso expandiu-se também para que tivéssemos conhecimento de que o procurador Deltan Dallagnol, e mais do que isso, foram divulgadas em nível de diálogos institucionais sobre as ações da Operação Lava Jato, no sentido de tentar desacreditar, como se fossem diálogos que não pudessem ser mantidos por autoridades, porque eles estavam tratando no âmbito da instituição e no âmbito da operação. Nada a esconder, é evidente, pelas tratativas que nós observamos e que foram divulgadas de maneira assintosa, eu não diria criminosa, porque não nos compete fazer esse julgamento, isso é um julgamento que tem que ser feito pelo poder judiciário, após o devido processo legal, claro, tem que haver uma investigação policial, é a Polícia Federal que vai cuidar disso, tem que haver a denúncia do Ministério Público Federal com o procurador Deltan se julgando, claro, impedido, por quê? Porque ele é uma das pessoas realmente que está citada nesse processo, portanto, ele não poderá fazer parte da denúncia. E o próprio ministro Moro, então ali eles estão tratando sobre a Operação Lava Jato, no tocante a Lula, no tocante a Eduardo Cunha, no tocante a várias das personalidades que estão realmente cumprindo pena hoje, nesse momento aqui no nosso país. São muitos, são quase 200 pessoas, são 196 pessoas que cumprem pena no Brasil. E aí se quer chamar a atenção apenas para um desses elementos, é como se fosse apenas um, mas são 196 elementos cumprindo pena no Brasil. A situação é muito grave, por quê? Porque não há autorização judicial, para que você entre numa ligação, interceptação telefônica, é preciso que haja uma autorização judicial, no caso de Lula e de todos esses que eu citei, Eduardo Cunha, aquele outro lá da Bahia, que é um gordinho que foi encontrado 50 e tantos milhões de reais num apartamento da sua propriedade, tudo isso aí foi feito do próprio senador Aécio Neves, que foi candidato à presidência da República em 2014, tudo isso houve autorização do Poder Judiciário, para que essas questões fossem, levadas a efeito. Quer dizer, não é simplesmente você chegar e invadir um telefone de alguém e depois divulgar. Quem divulgou? Foi o Intercept Brasil. E aqui eu vou arriscar, mais uma vez, um palpite que eu espero estar enganado. Mas eu vou arriscar um palpite que é uma notícia também, como furo jornalístico para os nossos ouvintes da FM Cultura. Mais um dos que nós vamos atribuir a este episódio que eu considero trágico, que eu considero dantesco, dentro da história democrática do nosso Brasil. Trata-se de Edward Snowden. Edward Snowden é uma figura que todo mundo sabe, ele se envolveu naquele episódio, fizeram até um filme com ele, de invasão de privacidade sobre N autoridades do mundo, inclusive em programas secretos dos Estados Unidos. E ele é procurado mundialmente. Ele, inclusive, não aparece em público. Ele está escondido em algum lugar e ele participa de conferências, mas apenas online. Ele fica em algum lugar e aparece em monitores. Inclusive, eu já tive a oportunidade de assistir a algumas das suas conferências, também online, monitoradas por essas pessoas que realmente organizam eventos assim nessa natureza, onde falava exatamente sobre a questão dos telefones celulares. Eu até postei isso em um dos vídeos que eu produzi para o YouTube. E o que é que me faz lembrar, Edward Snowden? Essa matéria saiu no site Intercept. O site Intercept é de propriedade, é ditado pelo indivíduo que o revelou. É um jornalista americano que trabalha aqui no Brasil para a CNN. Esse indivíduo mantém um relacionamento amoroso. Ele vive um relacionamento com o indivíduo político que assumiu o mandato de Jean Willis na Câmara Federal. É um deputado federal que era primeiro suplente. Eles têm um negócio de coletivo no PSOL, em que o camarada, você vai lá e todos financiam a campanha, entendeu? Para que um determinado chegue ao mandato. Então, o primeiro colocado foi o Jean Willis com 23 mil votos. E logo em seguida tinha esse outro. Eu não estou lembrado aqui o nome, porque eu estou fazendo um comentário sem qualquer anotação, apenas de lembrança. Mas esse camarada assumiu, se você puder até pesquisar aí para enriquecer, Júnior, você que está no estúdio, o dono do Intercept, que é um jornalista americano, e o outro é o que assumiu o mandato de Jean Willis. Então, eles dois são casados entre si. É uma união estável, não é? Lá onde ele vive, nos Estados Unidos, eles chamam de casamento. Aqui, para nós, é admitido pelas leis brasileiras como união estável. E de modo que essa questão foi tratada dessa maneira, eu estou tratando dessa maneira, exatamente pelo fato de que o senhor, esse jornalista, os dois, eles, um herdou o mandato do Jean Willis e o outro trouxe o Eduardo Snowden para a cena mundial ao revelar a sua invasão nos programas secretos norte-americanos. De modo que é muito grave tudo isso, porque o Eduardo Snowden é especialista exatamente em invadir a privacidade tecnológica de computadores, de telefones celulares. Então, isso é um crime de lesa pátria, isso é um crime contra a segurança nacional, e isso é um crime realmente que requer uma ação enérgica do governo federal, uma reação enérgica do governo federal. Agora, o que não estamos conseguindo compreender é onde está essa reação e por que essa reação não tem acontecido na medida daquilo que precisa acontecer, para que a sociedade se sinta segura. Porque se eles estão invadindo, essas pessoas, o celular do ministro da Justiça, o celular do principal procurador federal do Brasil no âmbito da Operação Lava Jato, celular de juízes, do presidente da República, quem sabe, daqui a pouco vai aparecer no Intercept Brasil, que é um site americano com esse nome aí, do jornalista que eu acabei de falar, como é que é o nome dele? É, Glenn Greenwald, Glenn Greenwald, é, exatamente, você me lembrou aqui. É o Davi Miranda, exato, Glenn Greenwald e o Davi Miranda, exatamente, Júnior, Glenn Greenwald e Davi Miranda. Então, esses dois personagens. Então, são quatro personagens, tem um quinto e um sexto. Eu vou citar aqui, ó. Vamos lá, vamos começar aqui, para que todos fiquem bem antenados sobre o que eu estou dizendo aqui. Primeiro de tudo, nós temos a figura do Edward Snowden. Segundo, Glenn Greenwald, que o revelou para o mundo. Terceiro, o senhor Jean Wyllys, que renunciou ao mandato para ficar perambulando pelo mundo e que hoje, curiosamente, está em Nova Iorque, onde aquele prefeito, Bill de Blasio, ele recusou as homenagens, fez aquela confusão todinha para que o presidente Bolsonaro não recebesse homenagens. Portanto, é uma pessoa declaradamente contra o governo federal e contra o Brasil. E, evidente, o que é que o Jean Wyllys está fazendo em Nova Iorque? É a terra do Greenwald, que é os Estados Unidos. Aí nós temos já o terceiro personagem, que é o Edward Snowden, Greenwald, Jean Wyllys, Davi Miranda, que é o esposo do Greenwald, que foi quem assumiu o mandato do Jean Wyllys. Aí nós temos um hacker que passou N anos no Brasil utilizando os subterrâneos da internet. Chama-se Tal Prihal. Tal Prihal é um hacker israelense. Foi preso há mais ou menos uns 15 ou 20 dias em Brasília. Ele morava numa casa, naquela região nobre de Brasília, na zona sul de Brasília, numa casa que foi habitada pelo senhor José Dirceu. José Dirceu. Na hora que o José Dirceu saiu, esse hacker passou a morar nessa casa. Pode ser coincidência. Eu não estou aqui com teoria conspiratória. Eu estou costurando os laços que geram indícios para, evidentemente, mostrar os rumos de uma possível investigação que vai mostrar efetivamente de onde pode vir essa invasão de privacidade contra as altas autoridades da República Brasileira. Então você viu aí que tem muita coisa a ver e que há muita movimentação suspeita junto a esse pessoal de quem nós estamos fazendo essas considerações. Mas claro que é preciso que haja o devido processo legal. Não se pode agir como eles estão agindo. O que eles estão querendo é causar uma convulsão social, desacreditar as autoridades da República, as próprias instituições democráticas e, com isso, levar o Brasil para o buraco de novo. Ok, Júnior e ouvintes da FM Cultura da Telecidade.